Primeira vez aqui no Vale, Cadu! Oh, muito... Oh! Faz uma salva de palmas, Cadu! O BMC que cola pela primeira vez na Batalha do Vale merece uma salva de palmas Seja sempre bem-vindo e mete a cara quando pussar E se que cai no toque, hoje é a primeira e nunca doce, tá ligado? Tem que ter esse... Front contra Cadu! Front começa! Quem quer ver sangue, isso quer... Sangre! Bota a mão pro alto! Ei, vamos lá, vai me sopar aí! Quem não levanta a mão pro alto, tá com o que eu não curti? Go! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, é gritar hippie! Hop! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, é gritar hippie! Hop! 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 Cultura de hip-hop, você não vai inovar Única coisa que você não sabe somar Capita do Goku, parceiro sem fudor Mas a rima é o que tem instinto superior Faz aí, parceiro, super expectativa Coisa que você não mostra que sua rima tá ativa Ela tá inativa, se não fuma, tá sativa Porque bot-line você pega aí essa ativa Mas aí, parceiro, você tem que se alinhar Coisa que você não vai, você vai se alinhar Porque eu sei você não passa de um alienado E adora, parceiro, paga de globalizado Diferente de tu, nunca sou manipulado Porque minha alma é do hip-hop e nunca sou comprado Cadu? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que que a batera no bairro gosta de ver? Sangre! Não vou perder não, cuzão, da forma gramática Você se fudeu porque eu sou formado em matemática Pode padecer de lata Você é cuzão, parceiro, e sua derrota é exata Aí, você vai perder já sem o resultado Você é cuzão e tem o forgatinho, seu folgado Você não é folgado não, do seu não escondo Não vou me esconder porque o C é redondo Aí, você pode paguecer zero Você é cuzão, vou te bater e você vai ficar de chinelo Você vai ficar de chinelo, você é mané Eu te passo de calo, de cuzão, até a pé Aí, não esquece que você vem comigo Só que rimando aqui você vai correr perigo Trocas e boas ideias Quem gostou da rima do front faz barulho Quem gostou da rima do cadu faz barulho Aí, mais uma vez, vota pra um MC só Gritou pra um, não grita pra outro Honestidade em primeiro lugar Quem gostou da rima do front faz barulho Quem gostou da rima do cadu faz barulho Front 1x0 pelo público Jurados 3, 2, 1 Front 1x0 ganhou o voto dos jurados e o voto do público Terminou o comércio a cada um Soltador DJ Chega lá vai, meu Chega lá vai, meu Chama, caralho Vai, caduzão Vai, caduzera mesmo Aqui cê empaca Cê é cruzão, parceiro Já se vê que você é de lata Fechou? É assim que eu passo Cê é de lata mesmo Eu faço assim Eu te piso e te amasso Aê Cê pode, pai, eu vim do querosene Eu sou madrim Bati o pé no chão e ele treme Aê Na situação Não importa Cê não faz o chão tremer Nem que cê for gordão Fechou? Aqui cê vai andar de carriola Cê não corre de mim, parceiro Você rola Aê Cê pode, pai, sem desmerecer Essa parada aqui eu vim pra fortalecer Eu posso até perder Aqui é o aliado Mas a derrota pra mim aqui é o aprendizado Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata a mão pro outro Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral Vem geral Caralho O que acontece aqui? O arro de MC O que acontece aqui? O arro de MC Mas o que acontece aqui? O arro de MC Quero ver, quero ver Sanker Explica o que tu não é monte improvisado Você falou que você adora aprendizado Então parceiro, sai, não é patética Eu chamo de gorda onde você aprendeu a julgar estética É que aceita, o rap não julga Então cê tá ligado Sua cabeça tem fuga Por isso cê se coça Mas ela nunca tem nada Porque cê tá ligado, tá esvaziada Então parceiro, cê é um excremento Conhecido lá na quebrada Cadu, cabeça de vento Nunca tem sabada Parceiro, na moral Coisa que você não agrega na instrumental Então cê tá ligado Eu tenho D3, eu rolo sim Ainda por cima, passo por cima da sua cabeça E aê E aê Toro e o para cima do Cadu Pronto Jurados 3, 2, 1 É terceiro round, é familiar Segundo jurado que é o terceiro, hein Vamos lá Bate em volta, 4, 2, 2, 2 Socorro Aqui vai, solta lá, TG 4, 1, 2, 2, 1 4, 1, 2, 1, 2, 1 4, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Ação ele Você não consegue entender as ideias dessa plateia Eu chego pois eu sou louco alfa dessa alcatéia Parceiro na moral, nessa improvisada Sempre agregando parceiro na minha quebrada Por que cê tá ligado, eu não sou o pior Lá na minha quebrada, desejo o público é de melhor Mas aí parceiro, eu chego sempre o dor, sou maleável Falou que eu era lixo, mas sou reciclável Se não é pior, eu represento a favela Se não é o pior mesmo, cê só cola pra cumprir tabela Aê, cê pode falar que eu colei na matriz E eu acabei, mano, com esse infeliz Aê, cê pode falar que eu tô fortificado Eu vim matar mesmo esses cara que diz que é aliado Mas aí, a rima cê não gosta Cê é cuzão falar que é aliado Por trás, dá uma pacada nas costas Mas entre becos e vielas Você nunca mora a uma raiz lá da favela Por que você falou que eu estou é de tabela Tua rima tá feia, enquanto a minha tá bela Você é cuzão parceiro, minha rima é rara Como que cê diz que a rima é bela, mano, com essa cara Aê, não dá parceiro, aqui é gastação Se você não gostou, muda a situação Na moral, eu explico aqui, ô cara Por que parceiro nunca julga um livro pela capa Por que cê tá ligado na improvisação Como diz o ditado, quem tem cara no meu coração Fala pra pra meu parceiro, que é o que somos No sumário, eu foi ler e sozinho, mas me deu sono Aê, cê pode passar no MC E pra aguentar essa boa, parceiro, eu tive que dormir Na moral, parceiro, eu lanço o som A força de um digglo visitando um pokémon Por que cê tá ligado, eu uso a luz do sol Eu olho pra esse cara e falo, pokémon bom Aê, cê foi zoado de criança Eu vou te matar agora, meu parceiro, e vai se vingança Aê, pode passar que eu tenho dom Sua mãe te deu um tapa na cara e cê falou, pokémon Bola pra essa batalha Vamos escolher um só, hein Muito barulho pra quem gostou das rimas do Fronte Cadu Fronte Cadu Cadu, segunda plateia, jurados, 3, 2, 1 Fronte Fronte, próxima, quase